Ave Maria Os pecadores Abençoai Destas terras morenas Seus rios, seus campos E as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em Vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Murmuros e luz Que aos céus acendem O vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós O vento conduz a luz Que aos céus acendem Que aos céus acendem A luz Que aos céus acendem O vento conduz a luz Que aos céus acendem O vento conduz a luz Vos céus acendem O vento conduz A luz